JIGPLAY AQUELA PARTE LÁ DO ESGOTO LÁ, AQUELA PARTE DEBAIXO DO MARIO WORLD, DO SUPER MARIO BROAD, É UMA RÉPLICA, É UM STER EGG COM ISSO, É AQUELA PARTE COM OS MONSTROS DO STEAM WORLD JIG, E COM ALGUMOS ELEMENTOS DO SCENARIO DE STEAM WORLD JIG, SIMULANDO AQUELE TIPO DE FASE, EU ACHEI MUITO MANEIRO QUANDO EU VIE, EU ATÉ MORRI PARA PODER VOLTAR COM TUDO, PORQUE CÊS PENSEBERE TEM UM BLOCO, TA VENDO, O BLOCO EXCLAMAÇÃO É COMO SE FOSSE O BLOCO DO MARIO COM INTERROCAÇÃO, E TEM ESS BLOCOS DE T JOLO, QUE SÃO OS BLOCOS DE JOLO DO MARIO, É TIPO, É A REFERENÇA PURA, É A TRANSFORMAÇÃO DO STEAM DE WORLD NA FASE DO MARIO, EU ACHEI MUITO MANEIRO, E VOU PASSAR AQUI TODA ELA PARA VOCÊS, PARA DAR UMA OLHADA, AOS BLOCOS AQUI, E EU QUERO VER UMA COISA AQUI, ACHE VOU TENTAR AQUI SUBIR, PRA VER SE TEM AQUELA MESMA COISA DA FASE DO MARIO, SE CÊS LEMBRAM, TEM LÁ, MAIS CIMA, PORQUE NESSA PARTE NO MARIO, VOCÊ PODE PASSAR DIRETO, VOCÊ NÃO É OBRIGAD ELA, VOCÊ PODE IR DE UMA PONTA A OU, VAMOS VER SE ATÉ O FINAL DA PRA IR, ATÉ O FINAL DESSA PARTE, Ó, UM MONTO DE MISCO LÁ EMBAIXO, UM MONTO DE MONSTRO, IGUALZINHO COMO É NA FAZE DO MARIO MEMO, Ó, TEM, TÁ VENDO? Ó, OS BLOCOS DE EXCLAMAÇÃO, COMO SE FOSSE DE INROGAÇÃO, DA APÉTAR O FINAL NA FAZE, MAS EU VOU VOLTAR, VOU PASSAR A LA DIREITINHO, PARA VOCÊS VEREM, MAS É UMA RÉPICA BEM FIEL MEMEIRO, ACHEI MUITO MANEIRO ESSE ESTE ETER EGG, DO STEAM DIG WORLD, STE ELA, EU NÃO SEI SE SE ESTER EGG TEM TAMBÉM PARA 3DS, PORQUE ESSE JOGO TEM PRA WIL, 3DS, PS4, XBOX, PC, E EU NÃO SEI SE TEM ESTER EGG ESPECÍFICOS PAS OTHAS VERSÕES, NÃO CHEIQUE A PROCURAR, MAS ESSA É A VERSÃO QUE EU ACHEI NO WIL, E TIE QUE TRAZER ESSE PARA VOCÊS, CARA, MUITO MANEIRO, E O LEGAL É QUE A MOEDA, COIN, QUE CAI, VOCÊ PODE USAR ELA DEPOIS PARA TROCAR POR DINHEIRO, ACHEI MUITO MANEIRO ESSE ESTER EGG, VOU VAMO ATÉ O FINAL DELE, ELA, ACHE QUE NÃO VAI PISAR, ELE VAI SE JOGAR, É, SE MATOU, TÃO PARTIL, VAMO QUE VAMO, ATÉ O FINAL DESSA FASE, DESSE CLONE DO, DA FASE DO SUPER MARIO, AH, MUITO, ESSE AQUI É TIPO AQUELES IRMÃO MARTELO, NÉ, AENTE BATE EMBAIXO ALI ELE CAI, SÓ QUE ELE MORRE DIRETO, NÉ, IRMÃO MARTELO NÃO CAI, É, MORRE QUANDO BATE NO, NO TIJOLO, Pf, JÁ ERAM, ATÉ ISSO LIfLOCARAM, MANEIRO, MANEIRO, GTING, OH CkelUNGA, MAMICO ENCOULE, AQUI VAMO, Nintendo e o 3DS que eu ativei no Play, convidem pra cá Pede pra se inscrever e fazer parte do canal aqui junto com a gente Até o próximo vídeo, pessoal Valeu!